Mais uma sessão importante do Parlamento Municipal, onde várias discussões, que também são discussões salutares, o Parlamento é isso, o Parlamento é um colegiado, onde as opiniões são postas e as discussões sadias e respeitosas acontecem, mas tudo isso em prol das necessidades da nossa população. E o Parlamento está imbuído, juntamente com o Prefeito, juntamente com o Executivo Municipal, para buscar e alcançar as soluções que a comunidade precisa. Aqui, muitas indicações, temos mais de 30 indicações feitas, justamente colhendo essa necessidade da nossa população, do nosso povo, e transformando isso em sugestões ao Executivo Municipal, que, claro, vai planejar, vai buscar dentro dos setores competentes a execução. É essa parceria harmônica que tem que existir em prol da população de Codó. E nós queremos cada vez mais, é isso que o Parlamento entendo. Sabemos muito bem que a nossa democracia nos dá o direito de ter oposição e situação, mas é claro que o sentimento que tem que existir é de união, descer dos palanques e realmente buscar ajudar a nossa cidade de Codó a crescer. E aqui nós temos feito isso em mais uma sessão tão importante que é a sessão que está sendo realizada na noite de hoje. Pela votação da maioria dos nobres edis, dos nossos companheiros, nós fomos escolhidos para representar o Parlamento Municipal como membro titular do Conselho das Cidades, que é um conselho importantíssimo, onde vai discutir todas as necessidades de infraestrutura e de outras questões que envolvem a cidade de Codó. Além disso, também estamos representando a Câmara Municipal no Conselho Municipal de Educação, que é uma bandeira que levantamos aqui nesta casa. Tudo isso nos faz buscar cada vez mais os estatuantes de nossa comunidade e buscando as soluções, ouvindo cada vez mais o nosso público.